Quero começar agora fazendo uma análise, uma análise que vocês me pediram desde ontem, e aí ontem vocês ficaram perguntando, Tchico, 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 o que é melhor? LH-190, a classe é nova? Aí eu fiquei, ô, pequeno gafanhoto, ô, filho, não sei, tô brincando, eu sei, mas depende muito, mas olha só, hoje eu vou fazer análise de três motocas, eu vou botar uma de lambuja aí, mas essa última de lambuja eu não recomendo não. Mas eu vou fazer análise de três motos para a gente poder entender qual delas vale a pena, se vale a pena, custo-benefício, que é a NK-150 da Hauju, trazida pela JTZ, recém-lançada NK-150, a NH-190 da Dafra, fabricada pela Sim, lá de Taiwan, e trazida pela Dafra, a nossa querida Crosser 150, Crosser S, 150 ABS, é a única com ABS na categoria, e eu vou falar por último aí, só para mostrar para vocês algumas vantagens, mas não vou recomendar, a Brosta 160 motor de plástico, tá? Mas é só para vocês entenderem que ela tem sim seu valor, mas eu não indico, tá? Você compra se você quiser, se você for trouxa, tá bom? Então vamos começar aqui, eu já quero mostrar para vocês, a primeira dúvida dos meus inscritos isso é em relação a NH-190, tá aqui, Tio Chico, Tio Chico, vale a pena pegar a NH-190? E aí vamos olhar aqui, quais as vantagens dessa moto, o que ela tem de vantagem? A gente sabe que ela tem um conjunto Full LED, né? Tá aqui, ela tem Full LED, ela já vem com carregador USB, ou seja, não tem aquela bosta daquela tomada 12V, quero mostrar aqui para vocês que eu tenho esse carregador, esse que eu tenho esse compressor, que ele é USB, e aí muitos inscritos, eles ficaram falando assim, ah, mas a tomada 12V da Crosser, da nova Crosser, deixa eu botar aqui para vocês verem, e aí tem a tomada, aquela tomada 12V da Crosser, é ótima, foi a mesma melhor opção, porque as pessoas ainda tem, usam calibrador, né, aquele compressor 12V, isso é muito bom, é muito bom, é muito bom, eu quero que vocês me digam, quem é que usa aquele compressor gigante para viajar? Ninguém, hoje o pessoal usa isso aqui, ó, isso aqui é do tamanho de um celular, aqui meu celular, e ó o compressor aqui, isso aqui é menor do que o celular, agora ele equivale a 3 do meu celular, ele é mais largo, mas ele é menor do que o meu celular, isso aqui é um compressor, e ele é um compressor com carregamento micro USB, micro USB, não sei se dá para ver, mas eu vou colocar aqui na imagem maior, para vocês olharem, isso para calar a boca dos trouxas que ficam falando bosta, aí ó seus trouxas, aí ó, querendo justificar, tudo que a Yamaha faz, aí eles, não, porque não está ótimo não gente, tem que pedir o que é bom mesmo, tá, está aqui ó, compressor, isso aqui você compra no AliExpress, você compra até no Mercado Livre, isso aqui custa 200 reais, você vai e pega um cabo, aí teve um jumento, é jumento mesmo, ah, eu tenho um celular USB tipo C, se tivesse um carregador USB, eu não poderia usar, ô jumento, uma ponta é USB, a outra ponta do cabo é USB tipo C, né, sua anta, jumentão, ô, pô velho, eu não vou, eu não vou ficar, sabe, eu não sei o que que passa na cabeça desses baba-ovo de marca, eu não sei o que que passa, se, olha só o argumento, nem carro hoje, desde 2020, os carros não saem mais com essa bosta aqui, carro, carro mesmo, carro, não sai mais com tomada 12V, sai com USB, por quê? Porque isso aqui já caiu em desuso, qualquer um hoje vai querer carregar celular, quem é que vai andar com aquela bosta, eu tenho um compressor 12V no meu carro, o meu carro ainda é antigo, meu carro é 2012, ainda tem aquela tomada 12V, mas eu tenho um compressor desse que eu uso no carro, quem é que vai andar com aquela bosta viajando de moto, ô gente, quem é que vai? Qual o mototaxista que vai andar com um compressor 12V, porque o argumento desses imbecis, baba-ovo da Yamaha, é poder justificar que é útil, útil onde? Não é útil, não é prático, hoje tudo é USB, aí eu sei que tiveram pessoas pragmáticas que pensaram assim, não, teve até meu amigo Davi Alves, ele disse que conversou com alguns mototaxistas, falaram, é, realmente USB ia ajudar a gente, mas não tem problema não, a gente gasta aí um pouquinho e compra aquele adaptador, mas gente, é um trambolho a mais, isso vai virar um Megazord, tá, você vai botar um Megazord aqui, vai ficar montando coisa, e aí quando eu falei, aí teve alguns idiotas falando, ah, o cara falou que vai molhar, mas se botar um com uma tomada, colocar um USB, vai molhar, ô jumento, vai molhar porque você vai ter um dispositivo a mais pra colocar, inscrito jumento, pessoas sem noção aí que ficam babando o ovo da Yamaha, a gente tem que exigir coisas práticas, coisas boas, as marcas tem que nos atender, e isso só comprova que a Yamaha, ela não fez nenhuma pesquisa de mercado, não conversou com os mototaxistas, com o motoboy, pra quem precisa usar essa bosta dessa moto, todo dia, e aí botam a tomada 12V, é errado sim, a moto é ótima, é, mas poxa, pra que essa bosta aqui, não serve pra nada, aí você vê, a NK150 já tem uma tomada USB, a NH190 já tem uma tomada USB, por que a Yamaha no botou, sabe, eu achei engraçado um comentário de um inscrito, que ele falou assim, é igual a entrada de disquete dos teclados PSR da Yamaha, é isso, é coisa da Yamaha, até mesmo a Yamaha musical, que é tão pra frente, os teclados PSR, tudo com o conector de disquete, pelo amor de Deus, velho, coisa antiquada, isso aqui não se usa mais, tá bom, e é injustificável, porque hoje tudo é USB, você carrega tudo pelo USB, até um compressor de ar, tá aqui, compressor de ar, pra quem acha que não existe, eu tenho, tá bom, quer saber o pior, a minha Vestron, que é 2019, mas a Suzuki também é morta-viva, né, tem uma tomada 12V, se me atende, não me atende, eu tenho que virar, vai virar um Megazord pra poder ficar carregando as coisas lá, tá vendo? Então, voltando pra cá, e aí, continuando, é, os caras acham que eu vou ficar fazendo avaliação de moto, passando a mão nas empresas, a gente nunca vai fazer essas empresas crescerem, pô, nunca vai fazer elas nos atenderem, e vejam o seguinte, elas têm que nos atender, as montadoras têm que nos atender, e não o inverso, mas o consumidor brasileiro é trouxa, então, acha que é a gente que tem que servir pras montadoras, né, pagando, né, tá certo, então, vamos lá, câmbio de 6 marchas, full LED, tem aqui na NHC90, carregador USB, e aí, ele tá dizendo, facilita a utilização de GPS, celular, né, tudo mais, pois é, praticidade, e aí, vamos lá, o que, qual o ponto negativo dessa moto, na minha opinião, e eu vou tentar ser muito rápido nessa minha, nessa minha avaliação, ponto negativo, freio combinado, tá, freio CBS, tá, é um enjambro, não vou dizer que é horrível, ó, meu Deus, é horrível, não é, mas, muita gente se acidenta com essa josta, tá, não é pouca, não, então, é um enjambro, poderia, poderia, e deveria ter vindo com ABS, deveria, ou pelo menos a DAFRA desse uma opção de uma versão com ABS, pra essa moto ser muito, muito, muito boa, ela é boa, tá, inclusive, pras pessoas que estão em dúvida, eu recomendo, tá, recomendo, todas essas que eu vou citar agora, eu recomendo com exceção da brosta, tá, mas eu vou depois dar o meu veredito de qual das três é mais interessante, custo-benefício, preço, 16.990, isso aqui é um preço sugerido, tá, pela DAFRA, mas a DAFRA também não foge tanto assim, quando vai pra concessionária, não fica tão absurdo, então, a NH190, ela tá na faixa aí de 18 mil reais, 18 mil reais, acho que não passa de 18, se passar, deve chegar a 19 mil, dependendo da concessionária, depende do estado, porque tem alguns estados que cobram em CMS, blá, 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 então fica mais caro, tá, mas fazendo aí a continha básica, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tá tudo alinhado, tá, esses preços estão todos alinhados, essas três motocicletas estão com o mesmo preço, tanto a NK150 da Raul Ju, a NH190 da DAFRA e a Crosshair S da Yamaha, né, motor 150, estão com o mesmo preço no mercado, então, muita gente vai ficar com dúvida, então, vamos olhar aqui, vamos olhar pra ficha técnica, ela tem 18 cavalos, tá, muito bom, a 8.500 RPM, 1,7 6 kgfm de torque, é 7.500, 6 marchas, tá, peso dela, muito bom, não é uma moto pesada, 141 kg, peso seco, tá, e aí, com todos os fluidos, aí ela deve chegar aí aos 160 e poucos quilos, porque ela tem 11 litros de tanque, isso também não é muito bom, né, um tanque é pequeno, mas enfim, não diz aqui se a suspensão traseira, ela tem regulagem, assim, mas é isso, eu quero mostrar rapidamente, tá aqui, NH190, mostrei a NH190, agora eu quero mostrar a próxima, que é a NK150, vamos lá, Raul Ju, NK150, que é uma cópia descarada da brosta, né, mas tá valendo, 17... é a moto, lembrando, é a moto mais fraca de todas, todas, ok, essa é a mais fraca, assim, de ficha técnica, de cavalaria, torque, é mais fraquinha, e o preço sugerido é o mais caro de todos, olha como a JTZ é fora da caixa, fora da realidade, é a empresa mais fora da realidade, assim, de motocicletas do Brasil, já foi um dia uma empresa que praticava preços bem interessantes, hoje mais não, então tá aqui, o preço sugerido, é o mais caro de todos, lembrando que essa moto aqui é a mais fraca de todas, tá, e ainda mais o frete, tá, mais o frete, exceto pra São Paulo, então tá aqui, 17.597, mais o frete, ok, é o preço sugerido mais caro, vamos ver o que é que tem na NK150, ela vem com, aí eu já falei pra vocês, ela vem com ABS na roda dianteira, tá, eu tinha até falado que a, eu acho que eu até cometi um erro, dizendo que a Cross era a única que vinha com ABS no segmento, não, não é, tem a NK150, tá, então peço até desculpas pelo erro, a NK150 também tem ABS na roda dianteira, tá, tá aqui a ABS na roda dianteira, aí mostra, blá blá blá, ah, agora todas elas estão vindo com protetor, é, da, é, guarda-pó, né, com essa sanfona, né, a gente chama, né, protetor das bengalas, guarda-pó, então todas elas vêm com isso, a brosta veio, ah, agora a Cross veio também, a NK veio, a única que não vem com isso, eu acho que é a NH190, acho que a NH190 não vem, mas a proposta da NH190 não é off-road, é uma moto urbana, é uma moto, é, é uma crossover, então sai dessa linha aí de trail, tá, mas eu vou colocar a NH porque a NH vocês estão com dúvida, vocês, muitos me perguntam o que que vale a pena, porque muita gente vai usar no meio urbano, ninguém vai fazer off-road com essas motos, até porque ninguém vai fazer off-road com essas motos, gente, tá, vai usar mais pra trabalhar, pra se deslocar, pra ter economia, e aí vamos lá, ah, motor, ah, é, com 1,24 kgfm, galera, o torque dessa moto, deixa eu ir direto lá pra ficha técnica, vamos lá, é, deixa eu chegar logo ao ponto, e assim, o site da Haudiu, que é bem fraquinho assim, não tem muito frufru, mas é cheio de informações, parabéns pessoal da JTZ, tá, é um site mais simples, basicão, né, parecendo aquele site da primeira década de 2000, mas dane-se, tá mostrando um monte de coisa, várias, várias funções, ao invés do site da Yamaha, não mostra nada, né, mostra nada, tá aí, é, USB, tá aqui esse trocinho, simples, mas resolve, tá, isso aqui é uma gambiarrinha, foi lá, prendeu um parafusinho aqui, ó, uma chapinha, prendeu, gente, é simples, tá aí, ó, ó, prendeu a chapinha, resolveu, tá até com o tie-up aqui, o enfoca-gato, ó, pra você ver, o negócio é tão gambiarrito, mas oficial, né, mas tá aqui, ó, prendeu com o enfoca-gato, ó, puf, prendeu com o enfoca-gato, resolveu, tá bom? Eu prefiro assim, tá? Vamos lá, especificações técnicas, potência 12 cavalos, provavelmente a Crossa tem a mesma coisa, tem só mais um pouquinho, 1,24 quilograma força metro, tá aí, uma moto, e é uma moto leve, tá, é, 139 quilos, eu acho que é com todo, eu acho que é com toda a capacidade dela, porque aqui não diz, eu acho que é isso, 12,2 litros, tá vendo que é mais do que uma NH190, enfim, peso, deixa eu ver aqui, comprimento, largura, altura, motor, tá aí, vamos ver aqui direitinho se tá dizendo o torque máximo, 12 cavalos a 8.000 RPM e torque, desculpa, cavalaria, né, potência máxima 12 cavalos a 8.000 RPM e torque máximo de 1,24 a 6.000 RPM. Tá aí, essa é a NK 150, a preço sugerido aí de R$17.597, mais o frete, tá? Agora vamos para a terceira opção, que é a própria Crossa, né, que a gente viu recentemente no lançamento, preço sugerido da Crossa é R$16.590, tá? E aí só voltando para a gente comparar o preço sugerido da Dafra, NH190, R$16.990, R$17.000 e o da Crossa R$16.590. NH190 a R$17.000, Crossa R$16.590 e a NK 150 a R$17.000 e lá vai alguma coisa, mais caro do que a NH190. E aí vamos ver aqui só uma ficha técnica rapidinho para a gente olhar aqui quais são a... qual a potência e torque dessa moto aqui. O site da Yamaha é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Não mostra. Não mostra aqui. Gente, não mostra. O site da Yamaha não mostra. Não mostra. Eu vou ter que chupinhar lá de novo, lá do... Ô, Deus. Gente, como é que o site não mostra ficha técnica da moto? Ou pelo menos de forma fácil. Para depois vocês... Vão lá no site da Yamaha para vocês verem se eu estou simplesmente sendo malvado com a Yamaha. Vamos lá. Ficha técnica da Crosser S. Não mudou nada, tá? É um motor flex, né? Rende 12,4 cavalos a 7.500 e 1,3 kgfm de torque a 6.000 RPM. É basicamente a mesma coisa da NK 150. É um pouquinho mais fortinho. É um pequitinho. Pequitinho, tá? E tem ABS na roda dianteira, tá? Aí aqui eu também não tenho... Enfim, não vou falar peso, mas é tudo a mesma coisa. E assim, graças ao site da Yamaha que é uma bosta. E aí eu quero mostrar uma comparação que me deixa muito chateado por que eu não posso recomendar a brosta. Que tá aqui. Ela é sem dúvida a melhor do segmento. É de longe. Quando você vai pra ficha técnica, a moto da Honda é a melhor de todas. Porque a gente tá falando de um motor 160 com 14,5 cavalos a 8.500 RPM. Tá? Eu não vou falar no etanol. Vou falar só na gasolina. Torque máximo de 1,46 a 5.500 RPM. Show de bola. Então é uma moto que tem mais torque. É uma moto que entrega torque mais cedo. Ou seja, dá mais economia. É uma moto que tem mais cavalaria para categoria. Não tô comparando nem mais com a NH 190, tá? Mas quando você vai pra essa categoria entre 150 e 160, ela tem o melhor torque. Ela tem a melhor cavalaria. E é uma moto... É uma moto boa. É uma moto confortável. É uma moto que tem aí um custo-benefício quando a gente não fala de durabilidade. Muito bom. Você acha a peça em qualquer padaria. Enfim. Qual é o problema dessa moto? E pra mim é o que faz essa moto ser desprezível. Ela não tem durabilidade. Não vale a pena. Por mais que alguns trouxas fiquem dizendo... Teve um trouxa ontem lá no chat quando eu falei da CrossFit. Ah, eu não vejo problema nenhum em fazer retífica no motor. Como assim, velho? Você é um trouxa. Como é que você não faz? Você vai comprar um veículo já pensando em fazer retífica? É isso mesmo? Esses caras da Honda, eles já compram Honda sabendo que vão fazer 3, 4 retíficas na vida útil da moto. E tá tudo bem? Eu não compro veículo pensando em fazer retífica, não. Eu compro veículo pensando em rodar. E que esse veículo tenha durabilidade. Porque meu dinheiro não é capim. E é isso que eu fico achando... O brasileiro é muito louco, cara. Os caras ficam querendo justificar porque a Yamaha botou uma tomada 12 volts. O outro acha normal a Honda fazer um motor bosta de plástico. Que não tem problema nenhum. Ele não vê problema nenhum. Foi no chat ontem. Tá aí, ó. Eu vi escrito lá. Tá? E depois me printaram, me mandaram. O trouxa lá falando que... Não, não vejo problema nenhum em fazer retífica na moto. Como assim, cara? Por isso que a gente tá na zerda. Porque tem esses babacas, esses trouxas aí que aceitam. A maioria das pessoas aceitam. Tá? E aí, pra fechar, é o seguinte. Você, meu querido inscrito, minha querida inscrita que tá buscando uma moto. Você tá em dúvida entre essas quatro? Eu já digo. A brosta, não compre. Ah, mas na minha região é a que tem maior valorização. Então você é um trouxa. Porque você vai comprar uma moto que você vai fazer aí quatro retíficas pra chegar aos 200 mil km. E mesmo assim, você vai ficar trocando de moto a cada dois anos? Ou a cada ano? Isso é perda de dinheiro. Você vai perder dinheiro. Porque eu acho que geralmente essas pessoas que acham que não tem problema, elas não sabem nem fazer conta de somar. Nem de dividir. Então é difícil acessar essas pessoas. Que não sabem fazer conta, fugindo da escola. Então elas não percebem que a cada transação que elas fazem de vender e comprar, vender e comprar, tá pagando imposto, tá perdendo dinheiro, Zé. Então compra uma moto pra durar 200 mil km. Ah, mas eu trabalho em cima das duas motos. Então é isso mesmo. Compre uma moto pra rodar, pra durar muito. Pra você não ter que ficar pagando imposto. Cada transação dessa você paga imposto, Zé. Você paga IOF, você paga imposto pro governo. Você paga um monte de coisa. Você paga transferência, IOF, você paga tudo. Tá? IOF é imposto de operações financeiras sobre operações financeiras. Então se dá um peido que seja uma operação financeira, você não tá pagando. Então não paga imposto, não gaste dinheiro. Fica com tua moto, roda, faz valer. Então o que você tem que pensar? Vou comprar uma moto pra rodar, pra fazer valer. Seja pra me deslocar, seja pra trabalhar. Ou seja até pro lazer. Então a gente pensa em durabilidade e não em valor de revenda. Por isso que eu desprezo as pessoas que ficam falando em valor de revenda. Porque são trouxas. São trouxas que eles não fazem a conta de que cada vez que fica trocando de moto, a cada ano, a cada dois anos, tá perdendo dinheiro. Então sai a brosta. Não vale. A moto é a melhor na ficha técnica. É um conjunto mecânico excelente. É uma moto confortável, mas ela não tem durabilidade. Então isso pra mim, eu sei que vai ter trouxa dizendo Ah, o cara tá descartando a moto porque não é durável. Se você não entendeu isso, então você é um ser espasmódico. Além de trouxa, é um ser espasmódico. Só se move, né, porque, sei lá, só se contrai. Tá? Então brosta sai. Aí vão pra NK 150. NK 150, você vai comprar de uma marca que vive em Nárnia. Nárnia, o pessoal da Haudiu, ela sai de Nárnia, a diretoria, quem decide as coisas lá na Haudiu, lá na JTZ, eles saem, eles abrem o guarda-roupa e falam pro pessoal do marketing, da engenharia, fala assim, pode botar o preço aí mais alto aí, viu? E voltam. Voltam, fecham a porta do armário e ficam lá. Entendeu? Junto com a engenharia da Yamaha, o pessoal do marketing da Yamaha. Eu não vou nem falar o pessoal da Honda, porque a Honda tá mandando bem, tá? Quando fala de lançamento, tal, de algumas coisas. Menos essas bostas aí de motor de plástico. Mas Yamaha, JTZ, a galera tá em Nárnia. Abre a porta do armário lá, fala, oi, oi, pode cobrar alto aí. E volta. Então a Haudiu, eles não têm concessionários no Brasil. Eles não têm interesse nenhum de expandir, muito menos. Eles estão pensando em retrair. Estão retraindo, estão perdendo cada vez mais concessionários. E não pensam em lançar veículos com preço competitivo. Simplesmente eles querem tentar vender, empurrar e pagar as próximas remessas, cobrando alto pra você. Então você vai estar pagando pra eles poderem manter a roda girando deles, porque eles não têm lastro. Se eles tivessem no lastro, eles estariam vendendo num preço competitivo. Vender uma moto dessa por R$ 17 mil a preço sugerido, mais de R$ 17 mil a preço sugerido, ou seja, uma moto dessa, a NK 150, tá chegando na concessionária quase 20. Você acha que vale a pena a NK 150? Pra uma marca que não está presente no Brasil? Pra uma marca que as peças são mais caras? Porque são? Porque não vende muito? Quando é que uma marca começa a ser interessante no valor de peças? Quando vende muito. Por isso que a Honda, muitas pessoas compram a brocha, mesmo sabendo que o motor não dura. Porque vende muito, então as peças são mais baratas. Muitas empresas produzem as peças sob licença, que a gente chama de peças paralelas. Então a Honda acaba ganhando por isso, porque as peças são mais baratas. E a Yamaha segue na mesma linha. Não tanto quanto a Honda, mas segue na mesma linha, quando a gente fala de peça paralela. Mas peças originais, Honda e Yamaha, é tudo a meu preço. Mas a Houdio não é. É a manutenção mais cara. Então eu descarto, porque a moto, além de não ter preço competitivo, a moto é boa. Mesmo ela tendo um pênalti de um freio a tambor na roda traseira. Isso para mim é o fim da picada. Todas essas versões que a gente está falando aqui, com exceção da NK, já tem freio a disco na roda traseira. E a NK 150 é freio a tambor na roda traseira. Isso é um pênalti bizarro da Houdio. Bizarro, assim, vergonhoso. Mas ainda assim, não é por esse motivo. Eu não recomendo, porque a moto não tem custo-benefício. Você vai ter uma manutenção cara, e você vai ter um preço de aquisição alto. E não vale. Essa moto, ela tinha que ser a mais barata de todas. Porque a Houdio, ela não tem tanta competitividade no mercado quando se fala de linha. Desculpa, rede autorizada. Então ela perde, tá? Aí vamos para a NH 190. Que é a maior dúvida da galera. Crosser ou NH 190? O preço está muito pareio, né? Está muito igual. E a galera vai muito na questão da ficha técnica da NH 190. Qual é o mais interessante? Porque ela tem mais... São 18 cavalos, né? São 18 cavalos e, se não me engano, 16... Peraí que eu vou aqui. 18 cavalos. 1,6 kgfm. 18 cavalos. E 1,6 kgfm. É bem melhor, né? É uma moto realmente mais forte. Mas, aí quando a gente vai para a questão... Mesmo a questão da Houdio. Tem rede autorizada? Não tem. A DAFRA está ampliando? Não. Nem pensa em ampliar. A DAFRA não tem rede... Além de não ter rede autorizada, a DAFRA não tem nem rede social para você fazer qualquer tipo de... Xingar muito no Twitter, né? Se você quiser xingar muito no Twitter. A DAFRA está cagando para você. Nem rede social eles têm. Então é uma empresa que ela... Está no limbo. Eles não chegaram nem à Nárnia, porque eles não estão nem na trupe, lá na patotinha, para chegar à Nárnia. A DAFRA está no limbo mesmo. Está lá, perdidona, lá no espaço. Então, o que eu acho positivo da DAFRA é que eles estão credenciando algumas oficinas mecânicas para você poder fazer a sua revisão em garantia. Isso é legal. A DAFRA está fazendo isso. Então, já é uma visão positiva aí da DAFRA. Então, se você está pensando em pegar o NH-190, conversa com o concessionário e diz, olha, eu moro a 300 quilômetros daqui. Poxa, não dá para ficar fazendo revisão vindo 300 quilômetros. Será que você tem como credenciar uma oficina? E aí, você pode tentar negociar isso. Está tendo alguns movimentos assim, estão rolando alguns movimentos assim no Brasil de algumas pessoas que estão comprando motos da DAFRA e conseguindo fazer suas revisões. Mas, ainda assim, é um ponto negativo da DAFRA. gosto da NH-190, recomendo a NH-190, mesmo ela não tendo ABS, que é um ponto muito negativo, muito mesmo. Mas, se você me perguntar qual das duas, a Crosser ou a NH-190, eu vou na Crosser. Por quê? Porque a durabilidade do motor é comprovada, não que a NH-190 não seja boa nem durável, porque é assim, fabrica boas motos. Mas, poxa, você tem aí a Yamaha, que é uma marca que já está aqui no Brasil há muito tempo. O pessoal da Yamaha, eles não têm mania de simplesmente, de uma hora para a outra, tirar uma moto de linha e dane-se. A DAFRA faz isso, e faz mesmo, como tirou a Horizon 150 e dane-se. Sabe? A Horizon é uma moto com pouco tempo de mercado, não tem tantos anos assim de mercado, uma moto que também não vendia horrores, mas logo num momento interessante, eles tiraram e dane-se. Sabe? E muita gente fica com medo, será que a NH-190 também pode ser tirada de linha a qualquer momento? Como foi tirada a Nex 300? Do nada? E deixou um vácuo? Então, assim, eu fico com a solidez da Yamaha. Repito, não vejo problema nenhum de você que está me assistindo decidir por uma NH-190, é muito boa também. E lembre-se, NH-190 não é moto rodoviária, é moto urbana, tá? Essa moto que você botar na rodovia, você vai sofrer tanto quanto uma brosta, tá? Que a brosta também tem uma boa cavalaria, mas a NH-190, a XR-190, são todas motos urbanas, que entregam a economia, são muito boas. Então, que fique bem claro, recomendo a NH-190, o pênalti é não ter ABS na roda dianteira, nem na traseira, não ter ABS. O preço está muito bom, a Dafra está praticando preços bons, a moto é muito bem acabada, a moto é completinha, painel completo, tem USB, toda completinha. Ela não tem um custo de suspensão, na suspensão dianteira, tão bom assim. Ela dá fim de custo, dependendo se você morar numa cidade muito esburacada. Mas, ainda assim, para definir logo, para finalizar, eu prefiro a Crosser. Então, vai de Crosser. Se você está na dúvida entre a Crosser e a nova Crosser, que já veio bem legal, são itens legais, e ela não teve um aumento tão grande, assim, R$ 400,00 do modelo anterior, com o pênalti, e aí eu preciso deixar claro, muitos inscritos vieram, depois do vídeo que eu lancei, vieram perguntar, pô, Tio Chico, você esqueceu de falar, vieram comentar que eu esqueci de falar da tampa, do bocal do combustível. Gente, a Yamaha foi incompetente, incapaz de mudar o bocal do tanque de abastecimento, não botou nenhum tanque, um bocal de aviação, gente, como tem na moto, 150 deles, acho que é na Phaser. Que absurdo, galera. Não botou na Phaser, na Phaser 250, na 150, peço desculpa se eu errei. Mas os caras foram incapazes de mudar o bocal do tanque. É um bocal dos anos 80. Pelo amor. Então, que fique aqui também registrado, esse mole que a Yamaha deu. Mas ainda assim, gente, e o banco também. Muitos comentaram que o banco não mudou. Não mudou, tá, gente? Não mudou. Tem gente que acha ruim, duro. Infelizmente, a Yamaha, ela se baseia aí que é uma moto trail. E tem que ter banco duro mesmo. Mas a gente sabe que essa moto aí é uma moto muito para uso urbano e para trabalho. E a Yamaha sabe disso, mas ela quer manter aí a sua economia ao máximo na hora de produzir a moto. Mas ainda assim, gente, vão de Crosser. É uma moto que já tem aí uma credibilidade no mercado, motor durável. Esse motor dura mais de 200 mil quilômetros, garantido. Com as manutenções, preço fixo, de alguns concessionários. Não são todos, tá? Não caio na pegadinha da Yamaha. Procure saber na hora de você comprar a sua Crosser se o concessionário participa dessa promoção de manutenção com preço fixo. Nem todos participam, tá? Tem essa vantagem. A manutenção dessa moto é muito, muito, muito em conta. Ela tem um custo-benefício excelente. Muito mais interessante do que a NH 190. Mas é a minha opinião, tá? Então, se você quer ir pra... Dessas motos todas, dessas quatro, tira a brosta, tira a NK 150, fica aí entre a NH 190 em segundo lugar e em primeiro lugar a Crosser S 150. Ou a Z. Fica aí na sua escolha, tá bom? Então, tá aí. Eu prefiro seguir aí com a credibilidade desse motor aí, 150 da Yamaha que dura e dura muito e a manutenção é bem mais barata. Inclusive, as peças são mais baratas do que as peças da Dafra, tá bom? Então, vai de NH 190 se você tá com pouca grana e se você realmente quer ter uma moto mais... com um design... Eu acho a NH 190 mais bonitinha do que a Crosser. Realmente, ela tem um design bem legal e até mais completinha em relação ao USB e tal. E se você quer uma moto com mais cavalaria, mais torque pra usar na cidade. Mas saiba que você vai pagar mais por isso e você vai ter aí as instabilidades da Dafra, né? Principalmente pra quem não tem Dafra na sua cidade. Mas, na minha opinião, a melhor de todas é a Crosser S 150, tá? Que você vai ter a durabilidade do motor, confiabilidade aí da Yamaha que não é... Ela é até estável demais, né? Ela raramente muda seus modelos assim de uma hora pra outra. Então, tá aí. Vai de Crosser, tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí